O BPI patrocina pelo décimo ano consecutivo a Ovibeja. O certame que já vai na sua 38ª edição tem como tema principal este ano como alimentar o planeta. Em conjunto todos temos que pensar como é que vamos alimentar o planeta. Quem é que pode alimentar o planeta e quem é que alimenta o planeta? Naturalmente são os agricultores. E portanto, daí a pertinência do tema. Temos estes 5 dias da Ovibeja muito preenchidos com colóquios, todos dentro deste tema. As empresas entendem, e nós também, e é para isso que a Ovibeja se faz, que de facto é fundamental vir aqui, trazer os seus produtos, fazer a sua amostra. Além de facto da parte mais agrícola, não podemos nunca esquecer a parte do convívio. E a Ovibeja também tem esse carisma. E continuamos, e ainda este ano se verifica, continuamos a ter muita gente de ir a férias neste período. A Ovibeja enche-se de gente nova, que de facto guardam estes dias da Ovibeja para cá vir. Porque há de facto aqui muito convívio. Isso também faz parte da nossa, a Ovibeja. E portanto é assim que a gente é queira manter. E acha que a Ovibeja também veio contribuir para o desenvolvimento desta zona? Claro, então a Ovibeja está aqui instalada há 38 anos, não há 39, há dois anos não se pode realizar. Mas portanto, a Ovibeja como a grande feira agrícola do Sul, também contribui, tem uma cota a parte também disso. E o contrato também é verdade. A Ovibeja hoje em dia tem a dimensão que tem, porque também essas empresas têm a devidão a viver. Portanto, há aqui um misto.